Gente, ele que arrepenta, Edson Cicinho e Bia Feixó. O palco do meu pai é igual a... Edson Cicinho. Edson Cicinho vai dar igual. Vem com gente. Beatriz Sejá. Música no nosso trabalho. Ela entrou lá no baile, está pronta para o combate. Chegou no meu ouvido dizendo... Ela viu a peça que solta a boneca. Vai ser como o gatão, só me desce e vai no chão. Mais um, hein? Tá no canal, Edson Cicinho. Ela chegou na balada pra dar uma sentada. Menina levada, sentada, cantada. Tô mandando a dor, então chega pra cá que eu vou desafiar. Vamos desafiar. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Vamos descer, vamos descer. Vamos descer, vamos descer. Vamos descer, vamos descer. E na balada pra dar uma sentada. Se eu vou desafiar você. E vem com gente. Bola de jeito, salvo, salvo com gente. Eita. Quer namorar comigo? Tá de palhaçada. Eu sou da ousadia, eu não tô valendo nada. Tu quer, tu quer caramelo? Nada contra a setinha, mas eu gosto é na serrada. Quer namorar comigo? Tá de palhaçada. Eu sou da ousadia, eu não tô. Tu quer casamento? Eu sou da ousadia, eu não tô valendo nada. Eu sou da ousadia, eu não tô valendo nada. Eu sou da ousa, eu não tô valendo nada. É só voltar pra nós, their Eita Edson Cis. Ah, beleza. Cara, tu tá refletando, meu irmão. Ela aqui é a Feijó, não é isso? Bia Feijó. Massa, e deixa eu fazer uma pergunta. Quanto tempo já a dança? Agora tá quase tentando, né? A outra vez que a gente vem aqui, vai ser vindo pra cá dançando, né? É isso que eu tô me servando, gente. Que massa! E eu tô gostando da esperança, a repercussão que tem te ajudando. Tá com um pouco de refleto cantando, entendeu? Mas na dança, já tô desde criança, mas o engajamento, o reconhecimento tá uns 4 anos atrás. Agora Edson Cisinho e Bia Feijó. Tenta o microfone? Tenta o diretor. Pode entrar aqui, vai, Paulo. Que eu entro aqui, pra quem não me já tem que conhecer agora, que você como assistente e ponto diretor, pronto! É tudo! Paulo aí, ó. A gente já fez? Calma, é velho! Calma, é velho! Calma, é velho! Vem pra cá, Edson Cisinho. Ô Edson, no caso, as suas apresentações é só vocês dois, tem mais alguém um bloco aqui, como é que chama? A gente já é três, entendeu? Só que a R.S.Fest teve um imprevisto, hoje tinha trabalho pra ela, não deu, mas ela queria estar rindo do que faz acontecer o problema mais uma vez também, né? E é isso aí. Mas será uma oportunidade que vai o Grupo Popular. Show! Agora, além de dançar, você não tem outras atividades, ou num momento não. Só um sal. Estão na dança mesmo. Estão na dança mesmo. Estão na dança. Estão na dança aí, dia, noite, sal e chuva, e é isso. Agora, meu amigo Ivan, da música do meu ouvido, dizendo que você, Bia Feijó, além de dançar... Gente... Ela... É uma pessoa que gosta que as pessoas que elas se desabafem com você. É isso aí, é mais ou menos isso ou não? É isso geral, né? Ajudar a saúde das pessoas, né? Gente, pra quem não sabe, a Bia Feijó, além de dançarina também, tá? Você tá arrumando psicologia, é isso? Isso. Agora, vem cá, Bia. Tem gente que pergunta assim, viu, é isso? Rapaz, o psicólogo, no caso, ele entra na mente da pessoa. Ele... Olha pra você e você já vai se esconder assim. Não, velho, você só vai saber o que eu tô pensando. Tem nada a ver, né? Mas as pessoas pensam isso, né? Isso. E também tem aquele preconceito, né? De que a gente trabalha de doido. Ah, você vai virar de doido. Sério? Eu sim. Vem cá. Corta tudo, corta tudo, corta tudo. Ó, você viu que aqui no palco do programa Paidegua...